Pela primeira vez a família teve coragem de falar. Como eles estão fora de Brasília, conversamos pela internet. O Wilson conta que a esposa está traumatizada até hoje e por isso preferiu não gravar entrevista. Eu trabalhava com cuidado de animais, animais de competição, e trabalhava um rapaz comigo, o meu cunhado. E a gente terminando de tratar dos animais na parte da tarde, assim, por volta das 18h30, 19h, a gente terminou de tratar, aí eu dei uma volta para o lado externo da casa e o meu cunhado ficou do lado da frente. A gente, rotina mesmo de casa. Aí, do nada, ele chama a minha esposa. A minha esposa veio ver o que se tratava, aí foi rendida. Ele conta detalhes de como a família foi surpreendida pelo criminoso, até então desconhecido. Ele descreve Lázaro como um homem pardo, de 1,80m de altura, cabelo curto e cicatrizes pelo rosto. Lázaro estava com um colete à prova de balas, uma faca e também um revólver. Nesse momento que a gente foi rendido, ele deu uma coronhada na cabeça do meu cunhado, dizendo para a gente não reagir e obedecer. A família entregou 6 mil reais que estavam guardados na chácara e também telefones celulares. Mesmo assim, o criminoso o atirou. Os disparos acertaram de raspão a perna da esposa do chacareiro, que estava na época grávida de nove meses. A gente já começou a entrar em desespero, aí ele exigiu por armas. Aí ele começou a dizer que se a gente reagisse, a gente podia se arrepender muito mais. O casal só descobriu que Lázaro era o assaltante um mês depois do crime. Após assistir na televisão a notícia de que Lázaro seria o responsável por matar uma família inteira, também em Ceilândia. Pai, a mãe e os dois filhos. Após o susto, o casal pediu demissão e voltou para o interior de Minas Gerais. Estou desempregado porque, claro, nem fui recente. E vou tocar do jeito que der. Ainda estou, por enquanto, na casa de familiares, mas assim que possível também vou alugar um imóvel para poder colocar a minha família.